Minha pedra é ametista, minha cor, o amarelo, mas sou sincero, necessito eu, gente, ou dentista. Pois é, Gentalha Cafona, lá vem o horóscopo Dona Maju Summers, essa astróloga, futuróloga, taróloga e catedrática nas runas míticas, hoje travestidas de piu-piu, todas de amarelinho. Bonete, gata, fecha o cu que a tua batata tá assando, tá? Tua conta tá somando. E vocês seres de leão, virgem e libra, preparem-se, porque as minhas runas míticas estão babadeiras hoje. Mercúrio tá passando por Plutão, então vamos começar com o leão, né? Essa gata mimosa, essa gata faceira, né? Por fim, chegamos no signo mais sissi do zodíaco, sissi acha. Leoninas se acham bonitas, inteligentes, educadas, finas, mas seu nome deveria ser trocado para vexame. Porque vivem dando vexame de colocação na boate, ficam com essa cara troncha de aborto de coruja, vivem de olho roxo, dizendo que exageraram no cajal. Mas é bem comum você, às seis da manhã na boate, encontrar a Leonina assim, empalhada, turva, translúcida. Podemos ver aqui no meu mapa astral das cidades que São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte segue sendo a cidade campeã das leoninas vexame. Totalmente o contrário das queridas virginianas, né? Elas fazem tudo na moita, na intoca, pousam de garota de família, pousam de socialite, de fina, mas são BPUTA. Vivem com a régua para medir os centímetros alheios. Não podem ver uma neca passando por perto, que elas já vão para o bote para dar conferida, fingindo um leve sonambulismo. Porque apenas nos sonhos elas são virgens. Porque, querida, espere sentada no hidrante uma virginiana ser pura e casta. Não conheço nenhuma. Tá pra nascer. Eu trouxe esse gráfico aqui, estudos feitos em Oxford, em Harvard, onde fizemos o exame detalhado do cérebro dos virginianos, composto basicamente por sexo, macho, neca, biroca. E essa parte oculta, não acessível do cérebro, é a vergonha alheia. Bem diferente da nossa próxima vítima, ou do nosso próximo signo, as librianas, né? Uma eterna balança. Uma dúvida entre a branca ou a preta. Aí não sabe se senta na vermelha, se senta também na lilás, se senta na colorida. Ou se vai logo pra uma neca superman. Libriana é a raça que não tem tipo. Libriano tem pressa. Librianas de Palmas, Porto Alegre e João Pessoa, são as mais chegadas no Leder, na Porrada, no SM, na DP e essas coisas exóticas. Ou seja, são a raça do pântano. Eita, dona Maju, só vou querer agora pegar a Libriana safada. Beijo pro Cosmo. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo, mas sou sincero, necessito eu, gente, ou dentista.